Conhecida como a doença do século, a depressão é uma das principais causas de morte no Brasil. Os dados indicam que a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida. Em decorrência disso, nasceu o setembro amarelo, o mês de valorização da vida. E aqui em Lauro de Freitas, a clínica Fênix abriu as suas portas para receber a população. Seja bem-vindo ao LFTV. Como foi que surgiu essa ideia de inovação nesse período tão específico? Bom, a partir do setembro amarelo, a gente tem diversas ações ao redor de todo o Brasil que visam chamar atenção para as pessoas em relação ao tema do suicídio. Porque a gente entende que o suicídio atualmente está matando quase um milhão de pessoas em todo o mundo. É estatística segundo a OMS. Então, eu não entendo que você faça um tipo de prevenção de doença ou promoção de saúde sem dar um suporte para a população mais carente. Porque todos precisam de ajuda. Por conta disso, a clínica Fênix, nesse mês, para valorizar a vida e tentar fazer a nossa parte, a gente está dando algumas vagas. Os nossos profissionais estão a postos para poder atender a população, para poder fazer a nossa parte, minimizar essas estatísticas que estão cada vez mais altas. A clínica é especializada em saúde mental e também em tratamentos de dependência química, não é isso? Exatamente. A clínica Fênix funciona há 14 anos com o tratamento de dependência química e há mais ou menos uns 5 anos a gente inaugurou essa parte de saúde mental porque a gente percebeu que a demanda estava cada vez maior. E muito do que também a gente percebe que o dependente químico, às vezes, ele vem com a questão de saúde mental. Então a gente se especializou também em saúde mental para poder atender todas essas demandas que são transtorno, são transtorno mental e que a psicologia, a psiquiatria, precisa dar o suporte para essas pessoas. Com essa ação foram criadas 20 vagas para a população e, juntamente com as 20 vagas, uma linha especial para isso, não é? Exatamente. A gente disponibilizou uma linha que é o 3288-4523 e que pessoas que têm tido algum tipo de tentativa, ideação de suicídio, devem procurar a gente porque a gente está abrindo essas vagas específicas para essas pessoas. Então a gente está com uma equipe de psicólogos que retiraram um tempo dele para atender essa população que não tem capacidade de pagar. O projeto é um tipo de terapia breve, onde a pessoa irá ser atendida e acolhida nessa fase que é a mais difícil, da ideação mais forte, na tentativa de suicídio, para que a gente possa amenizar essa angústia. E além de entrar em contato, o que mais o paciente precisa ter em mão? Pronto. A gente tem o site da Clínica Fênix, que é clinicafênixbahia.com.br e a gente tem também o YouTube, onde a gente faz alguns vídeos de prevenção e promoção de saúde, que é o Clínica Fênix Bahia. Vocês podem pesquisar no YouTube. Inclusive tem um vídeo falando sobre prevenção ao suicídio com a doutora Patrícia Pimenta, que explica mais para a população como é que a gente aborda a questão do suicídio em saúde mental. A clínica atende no bairro da Itinga e em caso de emergência é sempre bom recorrer ao Centro de Valorização da Vida, que em Salvador e região metropolitana, atende pelo número 3322-4111. E lembre-se, falar é sempre a melhor opção. Legenda Adriana Zanotto